Próximos shows, a gente entra no final. Tenho certeza que todo mundo conhece essa música, que é aquela que fala assim, eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Só que aí eu te pergunto, como é que as ondas são do mar? Todo mundo pode ir lá? Todo mundo pode brincar lá? Todo mundo pode entrar? Pode entrar mais de uma pessoa de uma vez? Você vê que o grupo Revelação tava esse tempo todo falando de relacionamento aberto e a gente não sabia, né? Todo mundo aqui já fez golden shower nas ondas do mar. Eles estão de boa com isso, tá tudo bem. Tem coisas na vida que eu entendo, mas não entendo. Por exemplo, ensaio grávida gostosa. Eu entendo. Ela quer se sentir bonita. Mas eu não entendo porque você faria uma foto sensualizando com seu filho aparecendo na foto? Porque é meio isso que tá acontecendo, né? Tipo, a criança tá lá na barriga e ela de quatro de lingerie no sofá, sabe? Eu entendo, mas não entendo. Outra coisa que eu entendo, mas não entendo. Gente que gosta de dar flores de presente. Porque eu entendo. É um negócio bonito. Mas eu não entendo porque vai morrer amanhã. Você daria de presente pra uma criança um gato com câncer? Eu acho que não. Tem outras coisas também que não fazem sentido. Ah, tem um negócio que assim, eu gosto sempre de dizer que sexo comigo é a noite toda. Só que nem todo mundo tem paciência pra esperar tanto tempo pra ele levantar. A noite toda tentando. Uma vez eu perguntei pra um amigo meu se ele gostava de ter olho verde. E ele me respondeu chorando. Você é maluco? Por que você jogou essa típica na minha cara? Parece que ele não gostava. Tem uma coisa que eu odeio na academia. São aqueles aparelhos em que você senta, mas você fica de costas pro resto da academia e não pra parede. Sabe? Que não dá nem pra você ficar fazendo hora mexendo no celular. É mais uma coisa minha mesmo, né? Tá bom. Teve uma vez que eu tava na academia um dia e aí na hora que eu tava chegando no vestiário tinha um cara que ele tava saindo do vestiário aí na hora que ele me viu ele voltou pra dentro do vestiário. E aí na hora que eu cheguei no vestiário ele tava tirando a roupa. Eu não sei o que esse cara tava achando que ia acontecer mas pela reação dele não era um boquete. Assustou muito. Academia não é esquema de pirâmide. Academia é esquema de trapézio. Essa é ruim, eu sei. Mas eu queria... Falei, vai ter gente que vai rir pra você. Eu fiquei muito feliz outro dia também na academia porque eu vi pela primeira vez que eu não sou a única pessoa a fazer o supino só com a barra sem colocar nenhum peso. Eu fiquei feliz com isso que eu vi que eu não sou o único. Só que eu não sabia que tava aceitando um recém-nascido na academia. Tá bom, a gente aceita. Outro dia eu vi uma notícia que a polícia rodoviária falou que o Bolsonaro não precisava realmente usar capacete naquelas motossiadas que ele fazia. E eu pensei, faz bastante sentido, né? Capacete é pra proteger o cérebro. Por causa de algumas piadas que eu faço de vez em quando, inclusive, às vezes eu recebo umas ameaças de bolsominions na internet. E aí um amigo meu, outro dia, ele me perguntou, ele falou, mas você não pensa em fazer umas aulas de defesa pessoal, não? Eu falei, não. Acho muito difícil eu parar uma bala com o mata-leão. Não vai fazer muita diferença com esse pessoal, não. Eu acho muito ruim um negócio quando acontece que é quando eu tô num lugar muito cheio e uma pessoa me reconhece, mas só uma pessoa. Só que não é por isso que vocês estão pensando. É porque gera uma situação muito esquisita que quando a pessoa me reconhece, ela vai e pede, por exemplo, pra tirar uma foto, a galera que tá em volta olha primeiro com o cara tipo assim, nossa, você é famoso, quem que é? Mas quando eles percebem que não é famoso, rola uma decepção, que a pessoa começa a olhar puta pra mim. A pessoa começa a olhar e fala assim, quem é esse idiota? Eu não sei. Porque antes, eles estavam só ignorando a minha existência. Só que a partir daquele momento, as pessoas começam a me olhar com desdém. Eu não sei quem é esse imbecil. Se eu não sei quem é, não é famoso. A pessoa leva pro lado pessoal, sabe? Parece que eu ofendi. Eu nem toço só, tipo, não tenho o que fazer. Tudo bem, preciso de um final pra essa ainda. tudo bem. Tem um negócio que é muito difícil, que é ser transar com uma pessoa muito religiosa. É um negócio difícil, que teve uma vez que eu fui transar com uma menina muito religiosa e uma hora eu falei pra ela, eu falei, ô, sua bunda é perfeita. E ela falou, perfeito só Deus. quebra o clima, sabe? Quebra o clima. Mas eu tenho que defender ela também, eu tenho que defender ela também, porque teve uma outra hora que eu falei, ô, você é maravilhosa. E ela falou, não, não, a única maravilha que existe é o Senhor. Eu falei, muito obrigado. Nem me acha tão legal assim. Nem sabe o que é isso tudo, não. Você sabe que você tá ficando velho quando você não compra mais nenhuma roupa pensando, tá justa, mas eu vou emagrecer. E você passa a comprar todas as roupas pensando, tá largo, mas eu vou engordar. Isso, só pra terminar, eu queria dizer que eu acho que um negócio que precisava mudar é o quê? Que tem a sigla do pessoal LGBTQI. Eu acho que devia ter essas siglas também pros héteros. devia ser a sigla, por exemplo, HHEG, sabe? Tipo, hétero, héterotopo, esquerdo macho e gratiluz. Acho que você vai precisar do P. Isso eu já sabia de todo mundo ali. Que gratiluz, o pessoal pensa, não, mas gratiluz e esquerdo macho é o mesmo. Não, porque gratiluz é pras mulheres. Sabe aquela mulher que você olha pra ela e ela tem uma cara de que quer transar num campo de trigo com um cara que parece um espantalho? É essa galera aí. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que não tenha nenhuma gratiluz aí porque não vai gostar disso. E pra continuar essa noite recebam com uma salva de palmas ela que é a melhor mineira em arremesso de peso. Vem pra cá.